Sensacional Eu tô gostando Ela me pede Não para não E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de lá de neném Vai deslizando Eu tô gostando Ela me pede Não para não E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de lá de neném Guarda no balaço Vai, vai, vai Senta uma aqui Sensacional O jeito que ela fez comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha muca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela força Vai deslizando Vai, vai Mas que eu tô gostando Ela me pede Não para não E vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de lá de neném Vai deslizando Vai, vai Eu tô gostando Ela me pede Não para não E vem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando De novo, quero dizer Vem, vem, vem Vem deslizando Vai, vai Mas que eu tô gostando Ela me pede Não para não E vem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de lá de neném É diferente É diferente Já tá o marco do bebê Por favor A referência Em cima Em cima Em cima Em cima Vai Vem jogando de lá de neném É repetório novo que tu quer, bebê Cê tá um aqui Vem assim, vem assim Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebida, balada e o surfim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogose a gente faz Te dou um nove Que tu é fã É gostosinho, um sapadinho E a gente vai até de manhã Olha aqui Tu pedindo, bota e eu botando E vai até de manhã Um nove Gostosinho, um sapadinho E a gente vai até de manhã E tu pedindo, bota e eu botando E vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando o sutiã Tira a calcinha, safadinha E a gente vai até de manhã Chama Tu, 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 tu Senta uma aqui Pra que tu foge de mim Pra que tu tenta esquecer Se vai ser sempre assim Bebida, balada e o surfim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogose a gente faz Te dou um nove Que tu é fã É gostosinho, um sapadinho E a gente vai até de manhã E tu pedindo, bota e eu botando E vai até de manhã Um nove gostosinho, um sapadinho E vai até de manhã Olha aqui tu pedindo, bota e eu botando E vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando o sutiã Tira a calcinha, safadinho E vai até de manhã Chega o menino É o balanço mais irreverente do momento Esse é tão maquino Meu nome de Cigano Mills Que é pro lado só é isso Joga, joga, joga Toma ela sim Ah, 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 ah E ela chegou na balada, mascando seu esquete O cabelo é vermelho, estilo piriguete Fico olhando, só imaginando Ela sentando, ficando e reabolando E ela chegou na balada, mascando seu esquete Cabelo é vermelho, estilo piriguete Fico olhando, só imaginando Ela sentando, ficando e reabolando E eu disse, vai Gorete Vou rebolar, sorrindo Vai ser desse jeito que eu vou acabar contigo E eu disse, vai Gorete, vai Gorete Se o rebolado é melhor do que o da Grata E eu disse, vai Gorete, vai Gorete Se o rebolado, droguinha pra gente, vai E eu disse, vai, vai, vai Gorete Se o rebolado é melhor do que o da Grata E eu disse, vai Gorete, vai Gorete Se o rebolado é melhor do que o da Grata E ela chegando na balada De cabelo vermelho, estilo piriguete Fico olhando, só imaginando Ela sentando, ficando e rebolando E ela chegando na balada Mascando seus plets Cabelo vermelho, estilo piriguete Fico olhando, só imaginando Ela sentando, ficando e rebolando Eu disse, vai gorete Vou rebolar, sorrindo Vai ser desse jeito que eu vou acabar contigo Eu disse, vai gorete Vai gorete Se eu rebalar é melhor do que o da gratuna E se vai gorete Vai gorete Se eu rebalar, vai gorete Vai, eu disse, vai, vai, vai Se eu rebalar é melhor do que o da gratuna E se vai gorete Vai gorete Se eu rebalar é melhor do que o da gratuna Uh, 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 uh Se eu fosse você, tentaria entender O porquê dessa distância que surgiu entre eu e você Não seria assim, fugir do que foi pra mim Eu teria escutado e não te magoado em mim Cuidaria de mim Se eu fosse você, nunca iria me perder Não vacilaria tanto, não seria como você Tanto sem você, eu nunca iria me perder Nunca me enganaria, eu me cuidaria Seria mais homem que você Fala o salinho do Juninho Vai, vai, vai Isso é repertório novo Isso é tal máquina, bebê Se eu fosse você, tentaria entender O porquê dessa distância que surgiu entre eu e você Não seria assim, não seria assim Do jeito que for e pra mim Eu teria escutado, não teria borrado em mim Cuidaria de mim Se eu fosse você, eu nunca iria me perder Se eu fosse você, eu nunca iria me perder Nunca me enganaria Nunca me enganaria Juro que cuidaria Seria melhor que você É diferente Vale o balanço Vale o balanço Vale o balanço Vale o balanço Bom, oce é mais velho Eu tô gravando Você é mais um ano, na empresa Senta uma aqui no ar E joga, e joga, e joga Eu tô gravando 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 Me provoca ela caminhando, rebolando a sua raba Se faz de difícil, não quer sair comigo Faz tudo o que faz, só pra me ficar insistindo Olha a menina complicada, tô toda inesperada Me provoca ela caminhando, rebolando a sua raba Se faz de difícil, não quer sair comigo Faz tudo o que faz, só pra me ficar insistindo Acrói gostoso no lugar, o que nessa mulher? Acrói gostoso no lugar, o que nessa mulher? Chama! I'm a time of love, I'm a push-up with no brakes I'm an invincible, I will never sing away I need no power, I don't need batteries today I'm so confident, I'm on time of love Olha a menina complicada, tô toda inesperada Me provoca ela caminhando, rebolando a sua raba Se faz de difícil, não quer sair comigo Faz tudo o que faz, só pra me ficar insistindo Olha a menina complicada, tô toda inesperada Me provoca ela caminhando, rebolando a sua raba Se faz de difícil, não quer sair comigo Faz tudo o que faz, só pra me ficar insistindo Faz tudo o que faz, só pra me ficar insistindo I'm so confident, I'm on time of love Eu vou te dar um vá-po vá, o te leva pro meu bar Eu vou te dar um papo, papo, te levo pro meu barraco Fume, 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 f Eu vou te dar um vapo, vapo, te levo pro meu barraco Tu me salvou, vai 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 Joga na pressão, vai, 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 vai A liga eu tô passando A referência, Juninho Tu, tu, tu Tu, 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 tu A garrafa na letade E um sofrimento inteiro Sua boca na cidade Eu desejando cerveja Quem me vê pagando de solteiro Não vê a gastação de choro no banheiro Mandando um áudio do tamanho do mundo inteiro O que me mata é um larminho meu Passa beijo, passa calma, lembro de você e furo Pensando solteiro, apaixonado, sem futuro Aparece mil esquemas, mas não é você e o furo Pensando solteiro, apaixonado, sem futuro Passa beijo, passa calma, lembro de você e furo Pensando solteiro, apaixonado, sem futuro Aparece mil esquemas, mas não é você e o furo Pensando solteiro, apaixonado, sem futuro Mas não só lembra que era ele A garrafa na metade E um sofrimento inteiro Sua boca na cidade Eu desejando cerveja Quem me vê pagando de solteiro Não vê a gastação de choro no banheiro Mandando um áudio do tamanho do mundo inteiro O que me mata é um larminho meu Passa beijo, passa calma, lembro de você e furo Pensando solteiro, apaixonado, sem futuro Aparece mil esquemas, mas não é você e o furo Pensando solteiro, apaixonado, sem futuro Passa beijo, passa calma, lembro de você e furo Pensando solteiro, apaixonado, sem futuro Aparece mil esquemas, mas não é você e o furo Peça no solteiro, apaixonado e seguro Olha o balanço, vai, vai, vai Esqueta o maquino Meu nome de Cigano Music, eu falo só, é isso Vai, 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 vai Se é pra sofrer, a gente sofre Essa é mais um do repertório novo do Tão Maquina, bebê Escuta aí, ó Vai pensando que é assim Que se dá uma volta por cima Tu ainda me ama, mas diz que não ama Pista é quem acredita Ei, tá feio o que cê tá fazendo Tu não vai me esquecer bebendo Tu vai secar o litro e vai molhar o outro Sofrendo um copo atrás do outro Me supera, vai ser sufoco Me evita mais Se eu mude mais Vai pensando que o meu amor gostoso já ficou pra trás Me evita mais Me evita mais Se eu mude mais Vai pensando que a saudade vai te dar um minutinho de paz Não, 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 não vai Ei, tá feio o que cê tá fazendo? Tu não vai me esquecer bebendo Tu vai secar o litro e vai molhar o outro Cercando o copo atrás do outro Me supera, vai ser sufoco Me evita mais, se ilude mais Vai pensando que o meu amor gostoso já ficou pra trás Me evita mais, se ilude mais Vai pensando que a saudade vai te dar um minutinho de paz Me evita mais Não, não, não vai Não, não, não vai É o sentimento do reunião É diferente Não, 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 não vai Falling out of love Não faz propaganda do teu beijo pra ninguém Muito menos da pegada que tu tem Deixe off pra ninguém saber Não tô preparado pra esquecer você Se alguém ligar, fala logo não Vai assistir televisão, tu tem pena no meu coração Deixa eu te esquecer primeiro Não prova outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Esquecer direito Deixa eu te esquecer primeiro Não prova outro beijo Deixa eu te esquecer primeiro Te esquecer direito Falling out of love Não faz propaganda do teu beijo pra ninguém Muito menos da pegada que tu tem Deixe off pra ninguém Deixe off pra ninguém saber Não tô preparado pra esquecer você Se alguém ligar Se alguém ligar, fala logo não Vai assistir televisão Se alguém ligar, fala logo não Vai assistir televisão Se alguém ligar, fala logo não Vai assistir televisão E o roku passado Te escolho, tchau, tchau Tchau, tchau Falling out of love I've had a boy and I've never lost Falling out of love Que o som da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Cê foge quando namora Sei que cê não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca Me amora lisa Tira minha roupa Me fascina Me assassina Me beijar na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho me taxina Me afoga e faz boca a boca Renova minha quima Vem de carro Que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar? Vila particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E usando a voz Se vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Eu não posso ser seu santo Tô um mato Tô um corpo Tô um corpo A hipótese Sou um cincano Nômade Desculpa esse meu jeito Soberano Hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Marilha, levoa, gostosa Posso te ligar, meu bem O que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu amigo Depois de você os outros são outro ser Tá fundido, vamos fazer amor Cantar, acertando beijo antigo Me beija a boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até viver no espaço pela banca de jornal Olha o bala, vai, vai, vai Cê é repertório novo Bora de moda boa, bebê Cê tá uma fena de repertório novo Não deitou com saudade, já me arrependi Tentei apagar e apaguei só pra mim Tava num gravo até sair na hora E ela tá gravando e deslavando Já faz tempo, chegou o áudio Nem tomou bem que havia pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando viu, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Com o áudio que dizia, então volta pra mim Há sentimentos do áudio que dizia, então volta pra mim Não deitou com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava num gravo até sair na hora E ela tá gravando e deslavando Já faz tempo, chegou o áudio Nem tomou bem que havia pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando viu, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Com o áudio que dizia Nem quando andei, de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando viu, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Com o áudio que dizia, então volta pra mim É pra tocar no paredão Soltar o maquino Olha que tem que respeitar Ela tá dando aula Tomando cachaça Como quem bebe água Tá sem limite E a meta é ficar beba De copo na mão Doçando em cima da mesa Ela quer ficar louca Quer ficar maluco e eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Empurra, 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 empurra Empurra, empurra, empurra E eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Empurra, empurra, empurra E eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Olha que tem que respeitar, ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é picar beba De copo na mão dançando em cima da mesa Olha que tem que respeitar, ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é picar beba De copo na mão dançando em cima da mesa Ela quer ficar louca, quer ficar maluca E eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra E eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra E eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Dombra, dobrou, dobrou, dobrou Vambora, chama, baixava, baixava A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau